Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área? Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um programa pra vocês muito bom, que me ajudou muito e venho compartilhar com vocês, galera. É um programa que ele faz uma limpeza no seu sistema, procura antivismo, uma varredura geral, conserta diversos erros, restaura o arquivo de regi, deixando como padrão com o original e resolve também alguns problemas relacionados a instalar programas, que eu tava com problema no Windows 7. Quando eu clicar pra instalar um programa, um setup de algum arquivo, simplesmente não aparecia a janela de instalar, só clicava, aparecia que tava aberto na janela aqui, mas não tinha como instalar. Resolveu esse problema também. E outra coisa, assim que ele termina de usar, o programa chama Combo Fix. Ele só pode ser usado no Windows 7, galera, ele não tem versão do Windows 10. É um ótimo programa pra galera aí que quer dar um limpa no seu sistema, realmente ele remove todas as entradas de registro inválidas, ou seja, aquelas entradas que ficam acumulando no seu sistema de programas, que você instalou, diversas outras coisas, ele vai restaurar o seu sistema como se tivesse formatado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Além dele deletar vírus, ele também deleta essas chaves de registro inválidas, né, de programas que você usou, e ele também faz uma restauração geral dos processos. Geralmente ele diminuiu em cerca de 15 processos do meu sistema que tinha mais sobrando. Ele fez uma varredura geral, já arrumou isso também, diminuiu os processos, né, consumindo menos memória RAM. E outra coisa legal também, galera, que você sente que o Windows, ele tá o quê? Parecendo que você acabou de formatar, cara, fica zerado, 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 galera. Fica muito bom. Ele faz a limpeza também de arquivos temporários, né, mais a fundo do que o CicinhaClear, por exemplo, faz, né, e também o iZClear 365 que eu uso, né, a versão portável dos dois, tanto do CicinhaClear quanto do iZClear. Ele faz uma limpeza mais profunda que isso, que a gente chegou a limpar quase 10 GB de arquivos inúteis que tinha no meu sistema. Cara, esse programa, ele é fantástico, cara. Não sei se ele vai ter, eu acho que ele vai ter suporte futuramente pro Windows 10. Se tiver, eu venho trazer um novo vídeo pra vocês e compartilhar informações pra vocês, tanto na fanpage, quanto no canal, e também tem um grupo nosso no Discord na descrição do vídeo. Se a galera quiser participar, tem um link na descrição do vídeo. Ó, pode ver que o Avast não detectou um vírus que estava infectado. Ele também fez uma limpeza geral, vocês podem ver, dá um relatório depois de tudo que ele fez. Ele, antes de começar a fazer isso, ele faz uma restauração do sistema. Caso dê algum problema, você pega e restaura o sistema, não tem problema nenhum, e volta antes do programa ser executado. Volta como se não tivesse executado ele. Entendeu? Então ele faz tudo certinho, cria uma restauração do sistema, tudo. E ele faz tudo uma vez, galera. Ele vai removendo todas as coisas que não precisam ser usadas. Entendeu? Ele vai removendo. Arquivos duplicados, aqueles arquivos no registro, aquelas entradas de registro duplicadas. Cara, tudo isso aqui foi coisa que ele veio corrigindo. Ou seja, você vai deixar seu Windows como se tivesse formatado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, galera. O seu Windows vai ficar como se tivesse formatado mesmo. Sua máquina vai ficar zerada. É uma otimização completa do sistema que vai encher seu Windows 7 aí renovado, cara. Esse programa aqui, eu já fiquei de trazer um vídeo pra vocês. Faz tempo que eu tenho que trazer um vídeo pra vocês. E surgiu agora a oportunidade de trazer. Não sei por que eu não trouxe antes. É um programa que é essencial, cara. Ele é essencial. Ele é recomendado até por grandes fóruns aí. Cara, que entende de sistema. Cara, que mexe com Windows. Cara, isso aqui, ele é um programa fantástico mesmo, cara. Isso aqui não é só o que eu tô falando. Você pode pesquisar no Google. O Combo Fix é um programa bom. Você vai procurar, você vai ver um monte de gente elogiando o programa e etc. Bom, galera, o programa serve muito bem pra mim. Eu espero de coração que o programa ajude vocês a melhorar o sistema de vocês. A corrigir algum erro que tiver tendo aí no seu sistema e etc. A intenção do canal é sempre trazer conteúdo pra ajudar vocês. Se vocês curtiu, deixa aquele like. Favorite o vídeo. Se não é inscrito no canal, gostou do trabalho, se inscreva aí, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo aí. E... Foi.